Je colomesso, baby Agora põe fogo nas preto Senta a melanina desse preto Senta só o drip desse preto Senta só a preta desse preto Agora põe fogo nas preto Senta a melanina desse preto Senta só o drip desse preto Senta só a babe desse Agora põe fogo, tira fotos desse bro Minha presença não é normal, raramente estou exposto Sim, tens bom gosto, vou gostar desse broto Pronto, tipo bola, saí do fono Como é que eles estão lá no topo? Deve estar a quecer o bambu pra mim Melhor jogador em campo, tá aqui Melhor lutador no ring, ali Será esse mesmo, yeah, really? Difícil believe, but yes, it is me Yes, I'm this clean, you see the word Lasanha, I'm that G, yes, I'm that G Essa minha rota agora virou rotina Dope sim, porque a minha rima também vicia Sou sick, se tivesse perdido, contamina Conta quantas minas encontras na minha via Não é fácil Mas eu estou preparado pra todas as batalhas E defender-me no palco Espírito calibrado Vai ser um clássico quando o negócio for fechado Quando me conhecerem E todo mundo vão querer fazer das minhas rimas do plato Vocês não estão preparados Agora põe fogo nesse preto Senta a melanina desse preto Senta só o drip desse preto Senta só a preta desse preto Agora põe fogo nesse preto Senta a melanina desse preto Senta só o drip desse preto Senta só a pepe desse preto O mundo já durou quando és preto Então pra que matar mais um preto? Um irmão que está fazendo algo honesto Pesso não é o mesmo, mas se ele consegue também consegues Com o tempo, fogo, passos pequenos, mas certos Somos fortes unidos, lembremos Que isso no Estados Unidos é a banda Nossos passos não é no asfalto, ainda mata-me o prato Motivação Quando o Mangop consegue não motivação só Também motiva a nação Coração Abre o teu coração Há muita gente assiste cultos e missas Mas esquecem-se da missão Espalhar amor, irmão, não é fácil Mas eu estou preparado para todas as batalhas E defender-me no palco Espírito calibrado Vai ser um clássico quando o negócio for fechado Quando me conhecerem e todo mundo vão querer fazer das minhas rimas do plato Pô, seus não estão preparados Agora põe fogo nesse preto Senta a melanina desse preto Senta só o drip desse preto Senta só a preta desse preto Agora põe fogo nesse preto Senta a melanina desse preto Senta só o drip desse preto Senta só a baby dance Preto 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 Amém.